Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui só dar alguns recados paroquiais, tá? Não vai ser vídeo de unboxing nem nada disso. Primeiramente, como vocês já podem observar aqui, estou de microfone novo, tudo bom? Gente, estou muito feliz. E já fiz alguns testes, eu amei o áudio desse microfone. Como eu já vinha comentando aqui alguns vídeos atrás, o meu microfone de lapela, né, que eu usava antes, que é aquele microfone que fica grudadinho aqui, ele tava dando mal contato. E aí, várias vezes de eu gravar vídeos, e aí quando eu ia editar o vídeo, tava um barulho muito estranho. E aí, pra eu não perder o vídeo, eu tinha que fazer várias gambiarras na edição. Eu consegui disfarçar esses problemas que deu aí, né, mas era muito cansativo pra eu ficar tratando isso na edição, né. Esse microfone aqui, inclusive, eu acredito que ele seja um microfone muito bom pra fazer ASMR. E quem já me acompanha aqui no canal, já deve ter visto, né, já deve ter ouvido eu falar várias vezes, que eu adoro vídeos de ASMR, e eu estou muito empolgada para fazer um canal de ASMR, agora que eu tenho esse microfone diferenciado, né. Ele não é, assim, um microfone próprio pra ASMR, porque ele pega o som só de um lado. Os microfones de ASMR normalmente pegam o som aqui ao redor também, né. Esse aqui, ele pega só desse lado aqui. Mas eu tô bem afim de fazer um canal de ASMR. Eu sei que, assim, eu não... eu mal tenho tempo pra atualizar esse canal, né, porque eu quase morro fazendo os vídeos pra cá e editando, aquela correria toda. Só que o meu maior problema, muitas vezes, pra postar vídeo aqui nesse canal, é que eu preciso gravar eles em dias que, de preferência, eu esteja sozinha em casa. Eu não gosto de gravar quando meu marido tá aqui, porque, às vezes, ele fala, ah, tá, vou ficar quietinho aqui. Nunca fica, gente. Só quem grava vídeo sabe, né, também o quanto é ruim gravar com uma pessoa que... Porque, às vezes, a pessoa tá ali, ela acha que tá quieta, mas não tá. Eu também nem gosto de gravar quando ele tá aqui, porque eu me sinto incomodada, eu não gosto de gravar com ele por perto, eu gosto de gravar sozinha. E quando eu digo não gosto de gravar com ele por perto, não gosto de gravar com ninguém por perto, não quero plateia, entendeu? Eu gosto de gravar sozinha. Então, é muito difícil, às vezes, encontrar um tempinho pra eu poder gravar esses vídeos, né? Nem sempre eu tenho a oportunidade. Então, até por esse motivo, que muitas vezes, eu gravo vários vídeos num dia só. Às vezes, eu aproveito que ele vai fazer alguma volta, alguma coisa, e eu fico sozinha em casa, então, ah, eu gravo vários vídeos. Mas, se eu fizer um canal de ASMR, que eu estou querendo fazer, tatapão, eu posso gravar os vídeos de ASMR até de madrugada. Porque ele já vai tá dormindo, porque ele dorme cedo, ao contrário de mim. Mas, se vocês apoiam a ideia de um canal de ASMR, comentem aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem o que é ASMR, então, eu vou falar pra quem não sabe, tá? Eu não vou falar, assim, o significado técnico do negócio. Mas, o que são canais de ASMR? São canais que ficam fazendo barulhinho, bem baixinho, né? Fazendo uns barulhinhos assim, ó. Umas coisinhas assim, que geralmente, quem escuta, escuta pra relaxar. Só que tem pessoas que não gostam de ASMR, ou porque não gostam mesmo, ou porque, às vezes, dá agonia, né? Tem pessoas que relaxam com ASMR. Tem pessoas que escutam ASMR, às vezes, quando estão com insônia, quando querem ficar relaxadas. Mas, tem pessoas que têm um problema que se chama misofonia, se eu não me engano. E esse tipo de pessoa não consegue escutar ASMR. É como se tivesse um bicho ali no ouvido. Então, quem não conhece muito bem o que é ASMR, dá uma procurada aí no YouTube, vê o que vocês acham. E depois me fala se vocês gostariam que eu fizesse um canal de ASMR, né? Eu já tenho um canal secundário, que eu criei pra postar vídeos sobre mim, né? Uns vídeos mais pessoais. Só que, por conta de eu ter pouco tempo pra gravar e editar, então, eu abandonei aquele canal. Já até deletei os vídeos de lá. Mas, se eu criar um canal de ASMR, eu vou postar os vídeos nesse canal. Outra coisa, gente. O objetivo desse vídeo, na verdade, é pra comentar que hoje eu gravei alguns vídeos, gravei dois vídeos, mas eu não sei quando que eu vou conseguir postar, porque eu preciso me organizar aqui, organizar algumas coisas aqui. Nas últimas semanas, eu fiz algumas mudanças aqui em casa e eu estou fazendo um curso, tá? É um curso online, não preciso me locomover até o local pra estudar e etc. Mas é um curso que eu paguei, que eu tenho que assistir às aulas e isso me toma tempo também. Então, por esse motivo, eu acho que eu vou ficar aqui umas... Talvez uma ou duas semanas sem postar vídeo até eu me organizar novamente. E pode ser que eu comece a postar um vídeo por semana no canal por conta desse curso. Também com relação ao conteúdo aqui do canal, talvez eu faça algumas mudanças também. Não é nada muito significativo. Vou continuar fazendo unboxing e falando de filmes e aquela coisa toda, tá? Como eu falei, talvez eu vá diminuir a postagem dos vídeos e talvez eu vá focar mais em filmes da minha coleção ao invés de ficar mostrando minhas compras, tá? Não sei ainda como vou fazer isso. Não sei também se vou fazer isso. Mas é que tem muitas coisas nesse mundo aí do colecionismo que tá me desanimando em vários aspectos. Esse tipo de coisa vai enchendo o saco. Então, talvez eu mude um pouco a configuração aqui dos meus vídeos, né? Talvez eu mude um pouco a forma como eu vá fazer vídeos, porque, sinceramente, estou de saco cheio de várias coisas. E é sobre isso, tá, gente? Mas, como eu falei, o foco principal desse vídeo era avisar que o canal vai ficar aí alguns dias sem vídeo, né? E daqui a pouco eu volto, tá, gente? Eu tô com algumas caixas aqui pra abrir. Eu abri já algumas caixas de algumas compras, um recebidão aqui topíssimo que eu ganhei algumas coisinhas aqui. E tem mais alguns recebidos ali pra eu abrir. Inclusive, dia 16 de maio é meu aniversário. E eu já estou considerando aquelas caixas ali como recebidos de aniversário. Eu não sei se as pessoas que me mandaram realmente sabiam que meu aniversário é dia 16 de maio. Mas eu vou abrir como se fosse um presente de aniversário. E é isso, gente. Oi, gente! Eu tô invadindo aqui esse vídeo pra dar um recadinho rápido, porque, na verdade, eu ia falar isso no vídeo, só que eu gravei ele meio com pressa, porque a memória da câmera tava acabando e eu acabei esquecendo de falar. Mas vamos lá. Eu toquei nesse assunto de aniversário justamente porque eu queria pedir que se alguém quiser me mandar cartas pra eu ler aqui no dia do meu aniversário, né? Eu posso fazer um vídeo lendo essas cartas. Eu acho que ia ser muito legal, até porque ia ser muito nostálgico, né? Hoje em dia a gente não vê as pessoas enviando cartas e aqui no canal a gente fala muito de coisas nostálgicas, então ia ser bem interessante. E outra coisa também é que muitas vezes as pessoas me falam assim Ah, eu queria te mandar um filme, mas agora não posso, agora não tenho dinheiro, agora não dá. Então, gente, não precisa me mandar nada, assim, de bens materiais, né? É claro que eu fico muito feliz quando eu recebo alguma coisa, algum presente, mas quem quiser me mandar uma carta vai ser muito legal porque como eu falei, além da nostalgia, né? A carta é uma coisa simples que você precisa só de um lápis ou uma caneta e um papel. Vai lá, coloca no correio. Eu não faço ideia de quanto que custa, né? O envio de uma carta, mas eu imagino que deva ser centavos. Eu vou ficar muito feliz de receber uma carta aqui, escrita à mão, né? Vou ler aqui, porque provavelmente perto do meu aniversário eu vou fazer um outro vídeo abrindo alguns pacotes ou mostrando alguma coisa que eu comprei ou que eu ganhei. Enfim, então ia ser muito legal ler essas cartas. E o outro recado que eu quero dar é que lá no Instagram tá rolando um sorteio em parceria com a Lime Store. Esse sorteio vai acontecer no dia 25. Então, quem não tá participando ainda, corre lá, que ainda dá tempo de participar. Dia 25 vai sair o resultado. E nós estamos sorteando uma caneca do Evil Dead, né? Uma noite alucinante. Essa caneca aí que tá aparecendo na tela. Essa daí é a imagem oficial do sorteio. Então, vocês acessem lá, confiram as regras na descrição e participem. Beleza? É isso. Inclusive, lá no blog também, gente, quando eu resolvi ativar o blog novamente, eu não imaginava que ele ia me ocupar tanto tempo. Porque na época que eu escrevia no meu blog, eu só tinha blog, eu não tinha canal. Então, era só o blog e pronto. E agora, com o blog e o canal, realmente é muito corrido, gente. E às vezes eu não consigo escrever no blog. Tem dois inscritos que me enviaram material pra eu colocar lá nas postagens de colecionadores anônimos, né? Que eu falei pra vocês que ia começar a fazer postagem pra mostrar a coleção de alguns colecionadores que não são tão conhecidos no meio e tal. E eu não consegui... Eles já me mandaram as fotos, já responderam lá a minha entrevista, né? Que eu faço meio que uma entrevista, assim. E eu não consegui postar no blog ainda por falta de tempo, tá? Então, assim, quem acompanha o blog, quem estiver acompanhando o blog, né? Mil perdões, mas é que realmente é tudo muito corrido. Por isso que eu volto a dizer, se eu fizer um canal de ASMR, eu não sei se eu vou dar conta. Mas é uma coisa que eu acho muito bacana e eu queria muito fazer, sim. E falando sobre o blog, né? Não esqueçam que eu posto toda semana lá, os assistidos da semana. Como eu tô com pouquíssimo tempo pra postar as coisas no blog, então, ultimamente, eu só tô postando assistidos da semana mesmo. Às vezes, ainda acabo postando com atraso, né? Como eu falei, agora eu tô fazendo um curso, né? E todo mundo aí já sabe que eu trabalho fora. Pra quem não sabe ainda, sim, eu trabalho fora. Não vivo do YouTube. Quem me dera poder viver do YouTube, né? Esse microfone aqui, inclusive, comprei com muito esforço com o suor do meu trabalho. Cada coisinha, assim, que eu consigo conquistar pra melhorar aqui o canal é sempre uma vitória. A iluminação aqui, né? Microfone, os filmes que eu compro, que muitas pessoas pensam que eu ganho tudo. Não é assim que funciona, gente. Nossa. Enfim, gente. Então, é isso. Recadinho rápido aí pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da nova atualização do canal. Microfone novo. Em breve, eu volto com novidades. Tudo bom, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Agora, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.